A que tem coragem de fazer o infinito em cada ano meu Será? O seu conceito sabe você enxergar Que essa merda um dia morrerá Você não sabe o que acontece no meio da rua É difícil que creche nem a verdade no índio lá E o que será? Na subida, no escadão, amanhã, em filha, em meia chuva Você reaja, e o que será? Será que é preciso matar? Será que é preciso morrer? Será, será, será Será que é preciso matar? Será que é preciso morrer? Será, será, será Por favor, pra você ficar na sua ameaça, no dia, por favor. José Ville! Rosa Ville! Já me recebeu assim? Ela tem a diferença...